Os presidentes das Câmaras de Ponta Delgada e de Belmonte, Maria José Lemos Duarte e António Dias Rocha, respectivamente, procederam esta segunda-feira à deposição do pó do Panteão dos Cabrais junto à estátua de Gonçalo Velho Cabral. Uma iniciativa que surge no âmbito do protocolo de geminação entre os dois municípios, assinado em julho no pressuposto da partilha de laços históricos e culturais e do interesse comum em aprofundar a cooperação bilateral. No Panteão dos Cabrais estão os restos mortais de Pedro Álvares Cabral, natural de Belmonte e descobridor do Brasil. Em julho, a presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, na sua deslocação a Belmonte, recebeu uma porção de pó deste monumento nacional que agora se encontra na Praça Gonçalo Velho Cabral, junto à estátua de Gonçalo Velho Cabral, povoador de São Miguel e de Santa Maria, e seu primeiro capitão donatário. Segundo Maria José Lemos Duarte, com a deposição do pó do Panteão dos Cabrais, junto à estátua de Gonçalo Velho Cabral, fica inscrita na porta de entrada no Conselho na ilha de São Miguel e nos Açores, mais uma expressão de partilha entre Ponta Delgada e Belmonte, de um legado genético e identitário tão bem representado pela família Álvares Cabral. Já o presidente da Câmara Municipal de Belmonte, António Dias Rocha, disse que esta vila do distrito de Castelo Branco só tem a ganhar com a geminação como Ponta Delgada e quer aprofundar os laços de amizade e cooperação em termos culturais e patrimoniais com esta cidade. Ponta Delgada é uma cidade que vale a pena, disse o autarca de Belmonte. Depois da cerimónia na Praça Gonçalo Velho Cabral, a presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada acompanhou a comitiva de Belmonte nas visitas ao Santuário de Nossa Senhora da Esperança, ao Jardim António Borges e ao Palácio de Santana para a apresentação de cumprimentos ao presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro. As comemorações do Dia da Viola da Terra tiveram como palco o Centro Natália Correia, na Faixa de Baixo, com a inauguração da exposição intitulada Violas dos Açores e um concerto com o duo César e Rafael Carvalho e Raquel Dutra, em quarteto. A iniciativa da Associação de Juventude Viola da Terra contou com a presença do vereador da Cultura, Paulo Mendes, em representação da presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Maria José Lemos Duarte. A Viola da Terra é um instrumento de cordas típico dos Açores, pertence à família das violas de arame portuguesas e teve origem no século XVIII, sobrevivendo graças ao povo. É também conhecido como viola de arame ou viola de dois corações, sendo semelhante ao violão, mas de dimensões mais pequenas.